Música Uma cena de intolerância aconteceu na manhã desta terça-feira, 17 de dezembro, nos trens de São Paulo. Uma senhora de 82 anos e uma grávida de 26 brigaram por um lugar nos assentos reservados do trem da linha 10 turquesa sentido Brás. Segundo relatos de outros passageiros, a senhora agiu com ignorância ao exigir o lugar da moça, que estava grávida de 4 meses. As duas partiram para a agressão na disputa pela vaga. Os passageiros revoltados com a atitude da senhora pediram para que os guardas a retirassem do vagão. O trem chegou a parar, mas ela resistiu, alegando que o lugar também era de seu direito. Música No caso, os assentos com indicação são reservados tanto para idosos como para gestantes, mas neste caso em específico, as duas estavam sentadas e o motivo da discussão teria sido o modo como o lugar foi disputado. Após a confusão, a moça grávida foi para outro assento comum e a idosa permaneceu no lugar onde estava a gestante. Muito obrigada, tá senhor? Música 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 Obrigado.